O governo federal publicou uma portaria autorizando o IBGE a fazer um processo seletivo para a contratação temporária de 234 mil pessoas para trabalhar no censo demográfico 2020. O chefe da agência do IBGE de Caratinga, Joelson de Carvalho, explicou o que é o censo e a importância do mesmo para a sociedade e falou sobre a data prevista para a abertura do edital. O último censo demográfico que nós tivemos foi em 2010. Geralmente, no ano zero, nós fazemos o censo demográfico. Muita gente acha que o censo é só a contagem da população, mas o censo agrega mais coisas além disso. O censo nós temos a oportunidade de ter, de fazer uma coleta de dados sociodemográficos, como trabalho, educação, rendimento, acesso a algumas políticas públicas. Então, o censo, além de contar a população, que é uma coisa importante para saber como é que anda a evolução, se está crescendo a população do município e por aí vai, a gente também coleta vários dados sociodemográficos que são importantes para as políticas públicas. Então, o pessoal que trabalha conosco no censo tem uma satisfação muito grande. Eu diria que o trabalho é um trabalho gratificante para ele, porque justamente essas informações são informações que são relevantes para o país. O país precisa conhecer a sua realidade. O chefe da agência do IBGE disse sobre o número de vagas previstos para a cidade de Caratinga e afirmou que os candidatos interessados já devem começar os estudos devido à grande disputa pelas vagas. A região ainda não tem, porque ainda não saiu o edital. No último concurso, nós tivemos mais de 25 vagas só para a Caratinga, né? E tem vagas para todos os municípios. Cada município da nossa região vai ter vagas. Vai ter vagas para nível médio e para nível fundamental. O nível médio é o pessoal que fica no escritório tomando conta e, digamos assim, fiscalizando o trabalho do recenseador, ajudando, auxiliando no trabalho. E tem o de nível fundamental, que é o recenseador que vai a campo mesmo visitar casa por casa, fazendo o censo demográfico. Um custo de espaço de tempo de contratação, mas os salários são atrativos, né? Entre 2 mil e 2 mil e 400 reais, né? Para a nossa região aqui é um salário até bom. Eu diria que eles já podem começar a estudar, né? Se preparar para o concurso, porque é provável que tenha uma grande procura. No último concurso, o pessoal pode encontrar na internet também as matérias que foram, não deve mudar muita coisa. Nós tivemos português, matemática e conhecimentos gerais. Tem uma parte também que são conhecimentos do IBGE, que é uma apostila muito simples também, que o pessoal consegue também na internet. Então, eu acho que vale a pena começar a se empenhar, procurar saber mais informações sobre o último concurso, porque não deve mudar muita coisa, não. Então, vamos lá.